Clarenton Sábio Santos, mais conhecido como Teto, nasceu em Jacobina, município localizado no interior da Bahia, no dia 19 de outubro de 2001. Teto começou a cantar desde cedo. Aos 12 anos ele já compunha suas próprias letras e seus próprios versos dentro do seu quarto. Mas tudo iria mudar no ano de 2018, quando ele daria início a sua carreira musical. Não demorou muito para Teto despontar. Em 2019 chamou a atenção da Rache Produções, onde a mesma ofereceu um pré-contrato a ele. Só que no fim de 2020, após muitas músicas terem sido vazadas de suas lives, Teto decide entrar para 30 para 1. Oficialmente, no dia 26 de janeiro de 2021, ele lança a M4, com 143 milhões de visualizações até o momento. Menos de 3 meses depois, Teto lança Paypal, Diazoo, Manha e Fashion, no seu álbum Previas.zip, que conta com 59 milhões de visualizações até o momento. No mesmo ano participou de grupos e lançou Mustang Preto. No finalzinho de 2021, Teto foi para Miami, Orlando, Boston e Nova York fazer uma turnê internacional. Caso vocês queiram, eu lanço a parte 2 em breve. É nóis e até a próxima.